Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Na manhã desta quarta-feira, 8 de março, a Associação Comercial Cultural Industrial de Itapes promoveu um café da manhã em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, na qual participaram diversas mulheres dos mais diferentes segmentos da cidade. Hoje a Associação Comercial está promovendo um café da manhã com as mulheres em homenagem a elas. Vai ter o sorteio de alguns brindes também, como massagem, pedicure, manicure, algumas lembrancinhas e doces. E a Cita está promovendo valorizar a mulher. A mulher aquela que é empreendedora, que vai para a rua e que batalha todos os dias, assim, como os homens também. Temos um público hoje das nossas associadas, né? Esse ano nós fizemos somente para as empreendedoras mesmo. No ano passado a gente veio fazer para as funcionárias. E esse ano nós viemos valorizar a força da mulher no mercado de trabalho. Música Música